Fala meu povo, tudo bem com todos vocês? Estão aí, né? Preparando aí para GCM de Conselheiro Lafayette, professora Angélica Vasconcelos no comando, com destino aí a nossa aprovação. Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui no nosso canal, viu? Fique à vontade, tá? Inscreva-se no nosso canal, você que ainda não é inscrito, aperte o sininho das notificações para você poder acompanhar tudo o que rola aqui todos os dias, com destino à sua aprovação nesse concurso público que é muito bacana, né? Guarda Civil Municipal de Conselheiro Lafayette, português no comando agora, vamos lá, né? A professora Angélica trouxe um assunto muito bacana, tá? Para a gente poder conversar aqui no canal do Vário Concursos agora, que é sobre verbo, né? Você já está visualizando aqui no slide aqui do lado o conteúdo do verbo. Muito bacana para a gente poder entender, muito bacana em situação de prova. Eu digo o seguinte, que prova de guarda sem verbo não é prova de guarda de concurso público, porque raridade aconteceu uma prova de guarda que não tenha este conteúdo de verbo, tá? Então, o que nós vamos tratar aqui hoje é de grande valia para a sua aprovação. Deixa eu te perguntar um negócio, como é que andam seus estudos aí, hein? Como é que anda a sua logística de preparação? Tá tudo ok? Beleza. Olha, se não está tudo ok, se está mais ou menos, né? O que acontece? A professora Angélica vai te fazer um convite. Escaneia a câmera, escaneie, né? A câmera do seu celular aqui no QR Code e adquira os produtos que você ainda não adquiriu para te auxiliar na preparação aí para a sua aprovação na GCM de Lafayette. Então, é só escanear a câmera do seu telefone aqui e adquirir. Você, às vezes, ainda não estuda com a gente, não adquiriu o nosso preparatório online, fique à vontade, dá tempo. Você que ainda não adquiriu nossa postilha impressa, dá tempo ainda. Nossos simulados, nossa revisão presencial, nós temos todos os produtos para poder te ofertar aí com toda a qualidade do universo, para você poder, enfim, né, viver aí a tão sonhada aprovação na GCM de Conselheiro Lafayette. Então, vamos lá, então, agora para o assunto do dia, né, o assunto da vez do nosso encontro aqui no canal. Nós vamos conversar, então, sobre algo que é muito específico dentro do estudo do verbo, que é o quê? Tempos e modos verbais. É um assunto muito específico, como a professora Angélica disse para você, tá? Por quê? Porque é um item dentro do verbo que está em praticamente todas as provas, que é tempos e modos verbais. Às vezes você, que está aqui do outro lado, juntamente comigo, já praticou questões, né, da boca examinadora, você sabe muito bem do que a professora Angélica está falando. Eu não vou falar que cai em 100% das provas, porque senão eu vou ser muito radical, né? Mas, tá, em 80% delas, essa questão tempos e modos verbais, né, a flexão do verbo ali é situação de prova para você que se encontra aí do outro lado. Então, vamos lá, vamos conversar, vamos discutir, vamos, né, entender o conteúdo direitinho para que fique tudo muito bem claro para a gente aqui, beleza? Combinado? Então, ótimo, para a gente poder associar direitinho e não ter problema aqui, né? Beleza, então, olha só. Primeira coisa que a gente vai ver é o seguinte, é com relação aos modos do verbo. Por que nós vamos ver primeiramente com relação aos modos do verbo? Porque se cai lá na prova, senhor, se você vai praticar uma questão lá na prova da seguinte situação, ah, é presente do indicativo, pretérito perfeito do subjuntivo, futuro do pretérito do indicativo, futuro composto do subjuntivo, presente do imperativo. E aí, você sabe? Você sabe o que é um verbo? Estar no modo imperativo? Estar no modo subjuntivo? Estar no modo indicativo? Você tem esse conhecimento? Então, se você não tem, agora é a hora, né, de você poder revisar isso aqui, é porque você adquire o nosso preparatório na plataforma do Vale, vem aqui e soma, o que você assiste aqui é uma soma de conhecimento, né? Então, você assistiu lá, vem aqui, bonitinho, viu o contexto ali, legal, tá ótimo. Então, vamos ver o que a gente tem aqui, olha só, os modos do verbo se subdividem em três, tá? Nós temos aqui, olha, o modo indicativo, nós temos o modo subjuntivo e temos o modo imperativo acontecendo. Olha só que delícia de, né, de itens pra gente poder associar, ficar tudo de forma muito bacana. Bom, o que que é um verbo, independente do tempo verbal dele, acontecer no modo indicativo? O que que é isso, professor Angélica? Explica pra mim, por favor. O modo indicativo é o modo da convicção. Ações convictas, tá? Mesmo que já aconteceu no passado, que aconteça agora no presente ou que vai acontecer no futuro. Ações convictas denotam o modo indicativo. Ações possíveis de acontecer denota modo subjuntivo. Então, o modo subjuntivo é o modo que denota-se o quê? Ação possível de acontecer, tá vendo? Se eu cantar, quando eu passar na prova, se eu tivesse estudado, tá vendo? Ações possíveis de acontecer, não são ações convictas como no infinitivo. Beleza? Ok. Agora é o seguinte, o modo imperativo é o modo da ordem, do desejo, do pedido, né? Mamãozinho com açúcar ali, tranquilíssimo demais a conta pra gente poder entender o modo imperativo. Eu digo pra você o seguinte, né, que nessa vertente modos verbais, o modo imperativo é o mais tranquilo de prova. É o mais tranquilo de prova pra gente poder associar. Por que que eu falo isso pra você? Porque ele só tem um tempo. Dentro do modo imperativo só acontece o presente, né? Então, presente afirmativo ou presente negativo, que é muito tranquilo de associar, tá? Agora, o indicativo e o subjuntivo, nós temos que prestar atenção que existem particularidades de prova que você que vai fazer aí esse concurso da GCM, né, de Conselho de Lafayette, e que precisa ter conhecimento de português, né? Tá aí, ó, conteúdo muito bacana pra você. Beleza? Ok. Lembrando que tempos e modos verbais não é só isso que tange o conteúdo do verbo, né? Então, quando você adquire o nosso preparatório, você adquiriu, você vai ver N e outras coisas lá dentro do estudo do verbo na nossa plataforma. Mas aqui a gente tá especificando a situação, né, de tempos e modos pra que fique muito claro pra você isso aí. Beleza? Uma grande possibilidade de prova. Então, vamos lá, então. Olha só o que que a gente tem. Vamos agora, então, tratar sobre os tempos do modo indicativo, tá? Nós vamos dialogar aqui agora sobre os tempos do modo indicativo. Beleza? É difícil? Não. Não é difícil de jeito nenhum. Só que a gente precisa entender. Olha, o modo indicativo, você subdivide, hein? Presente, né, o modo indicativo, os tempos dele, né? Temos ali presente, temos ali pretérito e temos ali futuro. O presente, beleza, é o tempo da atualidade, a ação convicta acontecendo agora, ok. O pretérito é o tempo passado, né? Se você pensa no pretérito, você pensa em passado. Então, o pretérito, ele se subdivide em três, né? Pretérito imperfeito, pretérito perfeito e o pretérito mais que perfeito. Numa escala, né, do mais remoto para o mais próximo do presente, nós temos o pretérito mais que perfeito, o imperfeito e o perfeito acontecendo. Tá vendo? Pois é. Aí, beleza, a gente teve a situação do pretérito, né? Agora a gente vai para o futuro. O futuro se subdivide em dois, futuro do presente, que é aquele futuro certo de acontecer, e o futuro do pretérito, que é aquele futuro possível de acontecer. Tá vendo como é que é? Delícia da gente estudar isso, né? Da gente poder entender. Só que é o seguinte, nós não vamos ficar aqui conjugando o verbo para fazer você, que já tem toda uma tensão com relação à prova, que já sofre por natureza, porque o nosso psicológico fica assim, né? Será que eu vou dar conta? Será que eu não vou dar conta, né? Como é que eu vou fazer aqui? Nós não vamos ficar aqui decorando, né? Todos os verbos ali bonitinhos. A prof fez um negócio muito bacana para você. A prof trouxe aqui, nesse segundo slide, o que a prof trouxe para você? Um mapeamento ali da primeira pessoa de cada tempo. Como que o verbo vai terminar na primeira pessoa de cada tempo. Por exemplo, o que que eu fiz isso, né? Eu vou explicar para você e vou citar o exemplo logo depois. Por que que eu fiz isso? Porque lá na prova, quando você está diante de um verbo flexionado lá, você pensa assim, meu Deus, a que tempo que esse verbo aqui pertence dentro do modo indicativo? Por exemplo, trabalharam. Eles trabalharam. Aí te dá lá a forma verbal trabalharam para você poder associar. Beleza? Você vai pensar assim, eles trabalharam. Meu Deus, né? Esse verbo aqui tem qual tempo do indicativo? Pois é. Aí o que que você vai fazer? Você vai pegar aquele verbo, aquela forma verbal trabalharam, vai voltar a conjugação para a primeira pessoa. Se eles trabalharam, eu trabalhei. Olha só. E aí você vai lembrar do que a professora Angélica te explicou aqui hoje, que quando lá na primeira pessoa, eu, você volta o verbo para conjugá-lo na primeira pessoa, eu, e visualiza a terminação ei, olha só, ou visualiza a terminação i, olha lá, trabalhei, ei, olha só, o verbo está no pretérito perfeito. Então, quando você pega o verbo que está lá na questão, a forma verbal, volta para a conjugação do eu, e deu lá igual eles trabalharam, eu trabalhei, você vai fazer isso sempre, eu trabalhei. Aí quando você memoriza aí o esquedzinho aí, né, o resuminho aí, o que que você entende? Olha, se eu trabalhei, o verbo está terminando em ei, aqui na conjugação do eu, e é pretérito perfeito, olha o que que você tem aqui. E, com certeza, a forma verbal trabalharam, que se encontrou lá na questão da prova, também estará no mesmo tempo, pretérito perfeito do indicativo. Tá vendo como é que é? Então, muito cuidado, tá? No presente, né, quando você volta o verbo para a primeira pessoa, eu, todas as terminações tem que terminar em o, olha, eu canto, eu falo, eu vendo, eu como, tá vendo? Terminou em o, mamão com açúcar, então quando você pega um verbo, volta para o eu, terminou em o, presente. Quando você pega qualquer forma verbal, volta para a conjugação eu, e o verbo está terminando em ei, igual a gente viu no exemplo, ou i, beleza, é pretérito perfeito. Por exemplo, lá te dá no texto assim, no enunciado da questão assim, comíamos, tá? Se nós comíamos lá no enunciado, volta para o eu, eu comia. Olha aí, ah, quando terminou em ia, olha aqui, a primeira pessoa, eu, terminou em ia, olha aí, você está no eu e está terminando em ia. O que você vai ter aqui? Você vai ter o quê? Pretérito imperfeito. Olha só que delícia de ver, tá vendo? Então, você precisa entender essa tabelinha, você precisa entender essa logística desse mapinha, desse resumim que a professora Angélica trouxe para você. Porque quando lá no eu, você volta o verbo para o eu, e o verbo está terminando em ava, tá vendo? Ou ia, igual eu dei o exemplo, comíamos, nós comíamos. Quando eu voltei para o eu, dá eu comia, tá vendo? Então, se o verbo lá no eu termina em ava ou ia, com certeza a forma verbal que está lá no enunciado está também no pretérito imperfeito. Tá vendo como é que é? Da mesma forma, você faz com pretérito mais que perfeito, volta para a primeira pessoa e visualiza aí que tem que ter uma dessas três terminações aí. Olha só que bonitinho, tá vendo? No futuro do presente, quando você volta o verbo lá do contexto para conjugá-lo na primeira pessoa, eu, terminou em rei, olha só, é futuro do presente. Quando você volta para o eu, terminou em ria, é futuro do pretérito. Prefeito, cuidado para você não confundir, ia, olha aqui, o bizu, né? Com ria, tá? Olha só. Comia, pretérito imperfeito do indicativo. Comer, ria, futuro do pretérito do indicativo. Então, cuidado para não confundir isso aí, tá? Não podemos confundir isso aí de jeito nenhum, porque senão dá problema lá na hora. Eu acredito que você tem todo, né, todo o tempo do universo para memorizar a língua portuguesa, para compreender o assunto que nós estamos tratando aqui agora, todo o tempo do universo para fazer isso, todo o tempo. Você precisa entender português todos os dias. Eu tenho certeza que memorizando essa tabela, esse resuminho aqui, né? Eu coloquei tabelinha, mas esse resuminho, você não vai errar em prova, não. Não vai errar em prova de jeito nenhum, entendeu? E vai dar tudo certo para você. Você pode ter certeza do que eu estou falando, ok? Beleza, então. Agora, vamos continuar. Saímos do modo indicativo, onde a gente teve todas aquelas particularidades ali, agora a gente vem para os modos do subjuntivo, ou melhor, os tempos do modo subjuntivo. Agora, a gente vem aí para os tempos do subjuntivo. E olha o que acontece aqui, tá? Nos tempos do subjuntivo, que é o que a gente vai associar aqui agora, a gente tem que entender é o seguinte, olha, aqui dentro a gente tem presente, igual a gente tem no indicativo, a gente tem pretérito, e nós também temos aqui o quê? O futuro. Então, nós temos todos os três tempos acontecendo ali da mesma forma, só que dentro do modo subjuntivo. Só que o que é que nós precisamos saber como bizusaço de prova, né? Para quando a gente poder estudar lá dentro do nosso preparatório na plataforma do Vale Concursos, a gente entender com mais precisão, é o seguinte, o presente está tudo tranquilo com ele, só que o tempo pretérito, aqui no modo subjuntivo, né? Aqui no subjuntivo, presta atenção no que que acontece. O pretérito imperfeito, ele é conjugado tranquilíssimo, só que olha a observação que nós temos no pretérito perfeito e no mais que perfeito. Olha as observações que nós temos aqui. Tanto o pretérito perfeito, quanto mais que perfeito, aqui dentro do subjuntivo, tem que acontecer em forma de uma locução verbal. Olha aí, bonitinho. E aqui no futuro, outra observação é que o futuro aqui do subjuntivo, ele não tem aquela nomenclatura de futuro do presente e futuro do pretérito, igual lá no indicativo a gente tem não. Aqui no modo subjuntivo, o verbo, ele no futuro, ele recebe a classificação de futuro simples ou futuro composto. E o futuro composto aqui, olha só, tem que acontecer também em forma de locução verbal. Então preste muita atenção, porque se lá na questão que você vai praticar trouxe uma locução verbal, né? No pretérito mais que perfeito, ou no pretérito perfeito, ou no futuro composto, nunca que esses tempos em forma de locução verbal acontecerão no modo indicativo. subjuntivo, tá vendo? Tem que acontecer dentro do modo subjuntivo, da forma como a professora Angélica trouxe pra você aqui. Tá vendo como é que é? Delícia da gente poder entender, pra gente não errar de jeito nenhum. Não podemos errar de jeito nenhum. De jeito nenhum que a gente pode errar, entendeu? Pois é, então beleza. Fique ligado, ligada aí pra não ter problema de forma alguma. Combinou? Beleza, então. Aí é o seguinte, a gente continua aqui agora com o verbo no tempo, no modo imperativo, né? No modo imperativo aqui agora, a gente vai entender qual que é o tempo que acontece no modo imperativo. Eu disse pra você logo no início do nosso encontro aqui no canal do Vale Concursos, o seguinte, que o modo imperativo, o único tempo que ele tem é o presente, né? Olha ele aqui, presente, bonitinho. É o único tempo que o modo imperativo tem. Por quê? Porque o modo imperativo, ele é o modo da ordem, ele é o modo do desejo, ele é o modo do pedido. Então, como é que você vai tratar essa ordem no passado? Como é que você vai tratar essa ordem no futuro, né? Não tem jeito. Então, o modo imperativo, nele só acontece o tempo presente e pronto, acabou. Fechou? Só temos o presente aí acontecendo dentro do modo imperativo. Aí é o seguinte, esse presente você subdivide, né? Em presente afirmativo ou presente negativo, tá? Nós temos essas duas possibilidades de prova aí acontecendo. Aí o que é muito importante você saber que é o seguinte, que a única coisa que pode pegar em situação de prova pra você, dentro desse quesito, né? Modo imperativo do verbo é o seguinte, tá? É o seguinte, que as únicas pessoas que sofrem alteração de flexão verbal, aqui dentro do modo imperativo, é o tu e o vós. Do presente afirmativo pro presente negativo, é só o tu e o vós. Então, é somente essas duas pessoas que sofrem flexões distintas aqui dentro do modo imperativo. Aí eu vou dizer pra você uma outra coisa também, muitíssimo importante, muito importante pra você. Esse modo aí, né, imperativo, nas três situações de provas que nós temos, nas três, tá? No modo indicativo, no modo subjuntivo e no modo imperativo, o imperativo é o que menos acontece. Você acredita nisso? Pois é. O modo imperativo é o modo que menos acontece em situação de prova. Menos acontece. O modo indicativo está em primeiro lugar, o subjuntivo está em segundo lugar e por fim o modo imperativo, tá vendo? Então, se a gente escalonar, indicativo mais frequente, subjuntivo e imperativo. Outra coisa. Como o modo subjuntivo é o modo da possibilidade, nós costumamos colocar ou visualizar ali no contexto as palavrinhas que, ou se, ou quando. Que eu cante, quando eu cantar, se eu estudasse, se eu passar, quando eu estudar, que eu estude, tá vendo? Então, a gente visualiza ali explicitamente ou implicitamente uma dessas três palavrinhas e nos ajuda demais na conta, no entendimento dos tempos, né, do modo, da questão ali dos tempos do modo subjuntivo, beleza? Só que a gente tem que memorizar todas as particularidades que a Prof trouxe pra você aqui hoje. Tem que visualizar todas, pra você não esquecer nenhuma delas, beleza? Lembrando, se você ainda não adquiriu o nosso preparatório, não adquiriu a nossa postila, não adquiriu o simulado, não adquiriu a revisão de véspera, esteja pronto para isso. É só escanear aqui, ó, a câmera do seu celular e adquirir os nossos produtos. Tudo com muita qualidade pra você. E tem tudo, ó, na nossa plataforma, tem tudo muito bem explícito pra você. O nosso material impresso físico, na nossa postila, tem tudo muito bacana, com todas as regras, com todas as regras muito claras pra você ali associar direitinho e não errar de jeito nenhum. Beleza? Combinado? Ótimo. Ótimo, então. Agora é o seguinte, nós visualizamos conteúdo, né? Nós visualizamos conteúdo aqui. Então, agora a prof quer entender com você questões. É isso mesmo. Questões pra você poder praticar, né? Pra poder te auxiliar aí com o destino à sua aprovação, tá? Na GCM de Conselheiro de Lafayette. Então, questões de português para GCM de Lafayette. Então, vamos ver o que a gente tem aqui de acordo com o assunto que nós visualizamos aqui agora. Vamos ver direitinho, olha só. A primeira questão diz o seguinte, assinale as sentenças a seguir que ocorrem no texto quanto as formas verbais em destaque. Beleza, olha o que a gente tem na assertiva 1. É importante que essa anomalia esteja fora do campo. A segunda ali é, então, eles deixaram, né? Terceiro, as cobras liga orientais exibiam. Presta atenção, falou o seguinte, olha. Analise as sentenças a seguir que ocorrem no texto quanto as formas verbais em destaque. Pra que que eu preciso ficar além da questão toda, o negócio todo? Eu vou ali, ó. A forma já tá em destaque. Eu vi que o negócio tá em destaque, né? Beleza. Aí eu vou no enunciado. Tá? Eu vi lá. Esteja, deixaram, exibiam. Agora eu vou no enunciado. Nas desinências dos verbos em destaque, há indicação do pretérito perfeito do modo indicativo apenas em. Pega a primeira pessoa aí, né? Pega essas condições aí. Faz o que a professora Angélica falou pra você fazer. Volta essas situações pra primeira pessoa, eu. E tenta lembrar a terminação pra você ver. Você vai conseguir gabaritar essa questão fácil, fácil, sem precisar ficar morrendo. Pega aquele resuminho da terminação das pessoas que eu coloquei aqui agora há pouco pra você e aplica nessa questão aí pra você ver. Por exemplo, olha. As cobras orientais exibiam. Se eles exibiam, eu exibia. Né? Quando lá no eu, o verbo terminei ia, é pretérito imperfeito do indicativo. Tá? Beleza. É, pega, deixaram. Se eles deixaram, eu deixei. É pretérito o quê? Perfeito do modo indicativo. Então, olha aí. Tá pedindo, né? Pretérito perfeito do modo indicativo. Então, eu peguei ali a forma exibiam, voltei pra primeira pessoa, deu exibia, que é pretérito imperfeito, porque eu decorei, né? O esquemazinho ali. Eu peguei a forma deixaram, olha só. E voltei pra primeira pessoa eu e deu o quê? Deixei. Se eles deixaram, eu deixei. Opa! Quando o verbo terminei, lá na primeira pessoa eu, é pretérito perfeito. Igual está pedindo aqui. Então, o que está correto está na letra B de bola. Apenas a assertiva 2, apenas a justificativa 2 está correta aqui pra gente. Tá vendo como é que é? Amém por isso, né? Glória a Deus por isso. Dá tudo certo aqui. É verdade? Vamos lá, então. Mais uma questão pra gente poder praticar aqui. Olha. Considere as sentenças retiradas do texto. E aí nós temos o quê? O doutor Lins participou na semana passada do seminário online, de seminário online. Olha só. A segunda sentença. Caminhamos para uma medicina personalizada e de precisão. Beleza. O que está falando aqui agora? Os verbos participou. Olha o que a gente tem aqui. E caminhamos presentes nas sentenças acima estão conjugados respectivamente nos modos. Aí tem aí, né? Indicativo, indicativo, subjuntivo, indicativo, 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 subjuntivo, indicativo, imperativo, imperativo e indicativo. Qual é a alternativa correta? Vamos ver qual é a alternativa correta aqui para a gente poder associar e ficar tudo de uma forma muito bacana? Olha qual é a alternativa correta da questão. Preste muita atenção aqui. A alternativa correta acontece na letra A. Por que, professora Angélica, que eu tenho indicativo e indicativo? Lembra quando eu trouxe para você no primeiro slide a questão dos modos? O indicativo, ele é o modo das ações convictas. O subjuntivo é o modo da possibilidade. E o imperativo é o modo da ordem. Quando eu falo assim, o doutor Lins participou. Olha só. Eu tenho uma ação convicta. Mesmo que no passado. Tá vendo como é que é? Se eu falo assim, caminhamos para uma medicina. Nós caminhamos para uma medicina. Ação convicta. Tá vendo? O modo indicativo é o modo da ação convicta. Tá vendo? Por isso eu tenho aí a letra A acontecendo, né? De acordo com as duas formas verbais retratadas nas sentenças da questão. Então é isso, olha. Que fique muito bem exposto para você a necessidade de estudar o conteúdo de tempos e modos verbais. Na verdade, não somente esse, mas sim todo o conteúdo do verbo, para que você tenha um aprimoramento muito bacana desses assuntos, né? De tudo isso, para você conseguir gabaritar questões de língua portuguesa na sua prova, tá? Porque é claro, né? O quanto mais conteúdos, observações, dicas, né? Bizus a gente conseguir associar dentro de cada assunto, melhor é para facilitar para a gente lá na hora da prova. Não é assim? Pois é, então eu conto com você, né? Para voltar aqui mais vezes no canal do Vale Concurso, fica à vontade comigo aqui. Coloque seu café na mesa, né? Onde você está assistindo aí, uma água, na verdade, para acompanhar português. Porque português sem água, sem café, sem contar até quase 200 para não surtar, não é português. Não é assim? E é isso, tá? Nós da equipe do Vale Concurso estamos com você até a sua aprovação. Beleza? Então, ó, fique ligado, ligada, porque vai rolar mais encontros aqui totalmente importantes como este, para te auxiliar. Beleza? Grande abraço da professora Angélica para você, viu? Tchau, tchau. Fui. Fui.